Vamos agora com o que, hein? Vamos agora com o que? Vamos agora com os repórteres ao vivo, vamos agora também trazendo informações pelo Brasil. Ah, Ronaldo! Um acidente aí nessa rua que você está hoje aí, Imperatriz do Maranhão. A notícia principal, Imperatriz, está nessa rua. Aconteceu um atropelamento terminado em morte, é um caminhão que passou em cima de uma moto. Como que foi? Boa tarde, bebê. Boa tarde, Brasil. Exatamente, Dudu. Hoje, aqui pela manhã, nesse exato local que eu estou, estou na rua Oswaldo Cruz, cruzamento com a Avenida Ceará, uma das vidas mais movimentadas aqui da cidade de Imperatriz, essa avenida que está aqui atrás de mim. Hoje, pela manhã, faleceu aqui num trágico acidente a senhora Maria da Ajuda Silva, de 51 anos, moradora do Conjunto Habitar Brasil, aqui em Imperatriz. Ela que trabalhava com venda de verdura. Ela estava aqui exatamente onde eu estou, Dudu, nesse cruzamento, aqui a poucos metros, aqui atrás, quando ela estava ao lado de um caminhão pilotando uma moto dessa Trax, né, de 50 cilindradas, e moradores, que eu conversei com alguns moradores aqui, Dudu, que não quiseram gravar entrevista, e disseram que não entenderam o que ela fez. Ela estava ao lado do caminhão, de repente ela foi fazer uma conversão, como se fosse retornar, e pegou ali do lado do caminhão e foi, né, ia parar automaticamente aí embaixo do caminhão, exatamente embaixo da roda traseira do caminhão, a roda tracionada, como a gente diz. Infelizmente, o caminhão passou por cima dela, com moto, com tudo, e não teve jeito. Ainda foi chamado a ajuda, o SAMU chegou rápido no local, mas não teve jeito. Você imagina um caminhão, né, de 15, 20 toneladas, passando em cima de um ser humano. Dona Maria da Ajuda, de 51 anos, faleceu na hora, não teve jeito, não deu pra ser socorrida, ela realmente foi esmagada pelo pneu da roda do caminhão, exatamente aqui onde a gente está, no cruzamento da Rua Azul do Cruz, com a Avenida Ceará, que é uma das avenidas mais movimentadas aqui da cidade de Imperatriz, infelizmente, mais uma vida esteifada no trânsito da Grande Imperatriz. E em São Paulo, o motorista...